Pessoal, bom dia! Hoje são 30 do 10 de 2021, hoje chegamos aqui na Praia do Bessa, de bike, pedalando, culto aqui, cumprido aí a missão do pedal, e é desse jeito, isso aqui é um pouco da Praia do Bessa, aqui em João Pessoa, viu? Tranquilidade monstra aí, show de bola, quem quiser vir pra cá, tem as cadeiras, as mesas aí, o rapaz ali aluga, tem um churrasquinho, tem uma cerveja gelada, tudo de bom, pô, isso é a Praia do Bessa, show, aqui em João Pessoa, valeu pessoal, bom fim de semana, show!